Pessoal, estamos aqui, neste canal, né, para o quê? Para um react. Eu vou fazer os, assim, os vídeos, ó, já tô me embolando aqui. Então eu vou fazer os vídeos do Temin em partes, né, então eu resolvi fazer primeiro o react, porque depois que eu vou fazer aquele vídeo, né, aquele vídeo maravilhoso que a gente já conhece, né, um clássico aqui do canal. Então eu tô pensando em separar esses vídeos por temas, porque eu não quero mais fazer aqueles vídeos gigantescos, porque é muito cansativo para mim editar, é muito cansativo para vocês assistirem. Então eu vou experimentar dessa vez, fazer as coisas por parte, aí vocês vão me contando o que vocês estão achando, tá? É isso, então eu vou fazer esse react aí. Tô nervosa pra cacete, por quê? Porque eu fiquei o dia inteiro hoje esperando para chegar em casa, né, ver o MV, enquanto todo mundo já tinha visto, né, comentando no Twitter e eu lá, passando de desespero, né, porque tava assim, gente, eu tava tão nervosa, mas tão nervosa, que eu tava assim, indo no banheiro, sabe, tipo, toda hora, brigada, tava nervosa pra cacete, você não tem noção. Assim, eu não sei como é que vai ser esse react, não sei se vai ser um sucesso, um fracasso, né, porque assim, tá todo mundo falando que o negócio do MV aí tá um troço de outro planeta, né, e eu tô assim, muito nervosa, né, tem um monte de gente falando que tá melhor que movie, inclusive. Tá. Uh! Teve gente que me indicou assistir ao clipe, né, depois de ter bebido, olha só, porque o negócio tá pesado. Então, é agora, é agora ou nunca, e eu vou ver o vídeo aqui, vou gravar esse react, eu não sei se vai ser um fracasso completo, se vai ser um bom react, não vai, não sei o que é um bom react também. Eu tô nervosa, eu vou tentar, né, não gritar, vou tentar ser mais comportada possível, na verdade, eu tô falando isso, mas eu sei que eu vou fracassar em qualquer coisa que eu prometo aqui, porque eu não sei, eu não sei o que esperar, eu sei que tem um negócio de uma cobra lá, eu sei que tá pesado o negócio. Então... Então, Brasil. Ai, Senhor Jesus Cristo amado. Tô, tô clicando nesse momento. Tô abrindo, então, vamos lá. Tô clicando aqui. Ok, pausa. Ai, Senhor Jesus, por que eu faço essas coisas? Meu Deus do céu. Ai, tem muita... Sabe, gente, comeback é uma coisa muito estressante, tá? Eu queria só dizer isso, que é muito estressante. Chega! Dois, três e... Dois, três e... Foi! Tô, 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 Tô! Tô, 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 Tô! Así que eu estou pensando antes. Tô, 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 Tô. Se inscreva no canal. 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 Porque é absurdo. O que eu senti vendo esse clipe aí? A sensação que eu tive? A sensação que eu tive... Tá aqui, tá? Tá? A sensação que eu tenho é que esse homem cometeu algo ilícito com esse clipe. Isso aqui é... Isso aqui é ilegal. Isso aqui é uma coisa ilegal. Isso aqui... Tá? Isso aqui é tipo beijo proibido. Isso aqui... Isso aqui é tipo... É assim... É assim... Que foi muito aguardado. Tá? Tá? E não é só um beijo na boca, não. É um beijo que começa na boca e vai descendo. É isso que é esse clipe. Esse clipe é uma... Isso aqui! Isso aqui! Eu acho que essa música é incrível. A letra dessa música. As referências aqui nesse clipe. Essa batida, essa letra. Pelo amor... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Alô, Grammy! Sabe? Ó... Eu vou parar aqui. Chega, porque... Não dá. Eu tô assim, completamente racional. Eu preciso de um tempo aqui. Preciso de um momento. Preciso ver de novo. Preciso ver... Preciso de um tempo aqui. Preciso ver esse clipe de novo sozinha. Tá? Eu preciso assistir esse clipe sozinha. Preciso... Preciso de privacidade agora. Então, é isso. Tá bom? Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.